Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse porta papel higiênico, fica bonito, tá vendo? Melhor do que deixar ele lá solto. E é muito simples, embora pareça um pouco complicado, é simples de fazer. Nós vamos precisar de uma folha, aqui a minha é de EVA, a minha é rosa, mas tem aqueles EVAs estampados, fica lindo. Um pedaço pequeno de EVA, aqui o meu no tom pele, a cola instantânea, a cola de silicone, uma fita, aqui eu tinha essa daqui vermelha, pra fazer um laço, um acabamento. Se você não tiver, não tem problema. Faz e depois no próximo você incrementa do jeito que você achar melhor. E a tesoura. No caso ali, eu coloquei uma rosa de EVA. Eu já ensinei aqui no canal essa rosa. Vou deixar aqui no card, mas não vai agora não, assiste primeiro esse vídeo, tá bom? E é isso, vamos lá pro passo a passo? Aqui eu tinha a folha rosa. O que que eu fiz? Eu dobrei aqui ao meio de comprido. Tá vendo? Dobrei, vinquei e cortei. Ficou assim. O que que nós vamos fazer? Nós vamos emendar. Nós vamos emendar. Vou passar cola e ele vai ficar grande. É isso que nós vamos fazer. Passar cola aqui. Ficou assim. Nós vamos vir aqui. E vamos dobrar de novo ao meio. Vamos marcar aqui. Vincando. Marcado aqui, eu vou passar cola por dentro. E eu venho e colo. Isso aqui vai ser o bolso onde eu vou colocar o papel higiênico. Tá vendo? Poderia deixar assim? Colava aqui em cima e tava pronto. Mas a gente vai enfeitar. Olha que diferença. Eu venho agora com o EVA de outra cor e com a tesoura eu vejo o lado vamos supor que esse EVA aqui não esteja cortado esteja grande, né? Você ainda não cortou. eu venho aqui posiciono ele vejo mais ou menos onde eu vou cortar aqui o meu já pra adiantar eu já cortei mais ou menos o tamanho tá sobrando eu dobrei ao meio por que isso daqui? Isso daqui vai ser como uma moldura onde eu vou fazer o enfeite do meu porta papel como vocês podem ver ali eu posicionei a rosa em cima do marrom aqui eu vou fazer em cima desse tom cor de pele, né? eu venho mais ou menos aqui vi que tava o tamanho cortei eu não vou passar medida porque não tem medida, gente é no olho aqui é a metade do papel eu posiciono aqui na metade do EVA e coloquei em cima eu vi que tinha um pedaço deixei sobrando um pouquinho porque eu vou dobrar ao meio como vocês viram tava aquele quadrado eu vim e fazendo uns arredondados de forma aleatória foi o jeito vocês podem fazer do jeito que quiser se tiver uma tesoura de aquelas de picote vem também fazendo ou faz arredondado isso daí vai ficar da criatividade de cada um eu não vou deixar que molde por que sim eu fiz aqui no olho eu nem botei molde eu fui e fui arredondando como se fosse gomos entendeu só pra ficar um pouquinho mais bonito porque eu achei que assim ficou mais bonito valorizou mais posiciono aqui tá vendo ainda tá sobrando pode deixar assim ah, não quero sobrando não o que que eu venho fazer eu venho marco aqui que são as pontas pode deixar assim não quer deixar marca as pontas e começa daqui isso que eu fiz ó só isso tá bom deixou assim tudo bem o que que nós vamos fazer nós vamos colar agora essa parte que não está colada eu venho primeiro eu colo essa de dentro pra fechar essa parte de cima e passo cola e sobreponho essa parte aqui e é isso só isso aqui a gente tem os bolsos e aqui onde eu vou fazer assim onde eu vou colocar vou enfeitar já temos vídeos de flores aplique de flores podemos fazer várias flores ali eu coloquei uma rosa só como eu já ensinei essa rosa eu vou colocar uma só aqui também mas aí você vai enfeita do jeito que você quiser naquele dali do modelo eu usei essa fita eu tinha essa fita aqui ai Mônica eu não tenho a fita não vou poder fazer o porta papel higiênico claro que pode eu já fiz sem a fita e ficou bonito também se você for fazer com a fita eu usei a cola de silicone passei aqui na beirada e passei a fita nele todinho eu fui por trás também dos dois lados eu vou mostrar aqui no modelo eu coloquei em todos os lados atrás e na frente tá vendo esse daqui você vai passar cola de silicone e vai colar não vou colar nesse daqui pra mostrar que dá pra fazer também sem a fita aqui eu vou colar flor eu venho posiciono a flor quero no meio fiz uma só vou colocar uma fiz várias vou posicionando fica muito bonita como eu tenho uma só vou colocar essa venho com a cola e seguro venho com as folhas e vou montando foi isso aqui pra pendurar eu fiz um buraco um furinho com aquele furador se você não quiser fazer o furo aqui eu vou mostrar como eu fiz neste tá vendo eu fiz um furo aqui mas não quero fazer o furo eu peguei o cordão fiz um um laço né amarrei e coloquei esse EVA pra prender o cordão tá vendo a gente pode pendurar por aqui também e botei essa fita que eu tinha a fita que eu passei aqui né coloquei aqui tá vendo não fica bonito a folha também tá no mesmo vídeo da flor tá bom então gente o vídeo foi esse se você gostou curte compartilha e não se esquece de se inscrever no meu canal tá bom e é isso até o próximo vídeo deixe seu comentário aí tchau tchau